Depois dá o corte Meu plantão Vou pra casa Pago a ducha Faço uma oração Sei que meu dia alerta Não é muito bom Meu Deus me desculpe Tô aqui na precisão Mas hoje é sexta-feira Eu vou partir pro bailão Joga as prato E os velouros Dizem topo ou bozão Que hoje a ruidinha Vai ter o convite bom Vai pro baritinho quebrado Fábio de esmoração Vamos viver hoje Que amanhã pertence a Deus E que ele abençoe Minha mãe, os amigos meus E que o tal dos falcatuãs Se afunde no veneno No progresso, a fluir Enquanto ele está vendo Eu vou seguir na caminhada Com pé e corpo fechado Deus vai dando os livramentos E tirando os mal-olhado Eu vou seguindo A minha vida No trampo ou no clima Não vou ser um parasita Eu vou seguindo A minha vida No trampo ou no clima Não vou ser um parasita Eu vou me aplaudir